Música 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 Poderosa na pista e no funk Ela quer se acabar Chamou a melhor amiga Dizendo hoje vamos causar Descendo e subindo Bebendo de tudo Hoje não vai prestar E o Denis tava empolgado Soltou sua predileta E ela tirou o salto Abra a rodinha no meio do baile Pra ela dançar Pra ela dançar Pra ela dançar Abra a rodinha, abra a rodinha Pra ela dançar Vai, 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 vai Vai no chão Assim tá muito bom Vai no chão Assim não para não Vai no chão Assim tá muito bom Vai no chão Assim não para não Poderosa na pista e no funk Ela quer se acabar Chamou a melhor amiga Dizendo hoje vamos causar Descendo e subindo Bebendo de tudo Hoje não vai prestar E o Denis Tava empolgado Soltou sua predileta E ela tirou o salto Abra a rodinha no meio do baile Pra ela dançar Abra a rodinha, abra a rodinha Pra ela dançar Vai, 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 vai Vai no chão Assim tá muito bom Vai no chão Assim não para não Vai no chão Assim tá muito bom Vai no chão Assim não para não Vai no chão Poderosa na pista e no funk Ela quer se acabar Chamou a melhor amiga Dizendo hoje vamos causar Descendo e subindo Bebendo de tudo Hoje não vai prestar E o Denis Tava empolgado Soltou sua predileta E ela tirou o salto Abra a rodinha no meio do baile Pra ela dançar Vai, pra ela dançar Vai, pra ela dançar Abra a rodinha, abra a rodinha Pra ela dançar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai no chão Assim tá muito bom Vai no chão Assim não para não Vai no chão Assim tá muito bom Vai no chão Assim não para não Poderosa na pista e no funk Ela quer se acabar Chamou a melhor amiga Dizendo hoje vamos causar Descendo e subindo Bebendo de tudo Hoje não vai prestar E o Denis Tava empolgado Soltou sua predileta E ela tirou o salto Ó, ó Vai Abra a rodinha no meio do baile Pra ela dançar Pra ela dançar Dançar Pra ela dançar Dançar Abra a rodinha, abre a rodinha Pra ela dançar Vai, pra ela dançar Vai, pra ela dançar 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 Vai no chão Assim tá muito bom Vai no chão Assim não para não Vai no chão Assim tá muito bom Vai no chão Assim não para não Vai no chão Assim não para não